E falando em produção rural, pela primeira vez um curso para gestão de propriedades vai ser oferecido aqui no estado. A repórter Camila Levien está conosco ao vivo aqui no SBT Meio Dia. Uma boa tarde Camila para você. Quantos produtores devem ser beneficiados? Boa tarde, Udiane. Boa tarde a quem está nos acompanhando. Olha, a expectativa é de que pelo menos 17 mil produtores sejam capacitados. Essa é uma iniciativa da FAESC, SENAR, Sindicarne da ACAVE. E para contar um pouquinho mais para a gente de como é que deve funcionar estes cursos que vão abordar a questão da gestão financeira das propriedades rurais, eu estou aqui com o diretor executivo do Sindicato das Indústrias da Carne de Santa Catarina, que é o Ricardo Gouveia. Muito obrigada pela presença aqui no SBT Meio Dia. Ricardo, comece explicando para a gente o porquê desse tema que é inédito, a primeira vez que vai se falar sobre a questão financeira das propriedades rurais. Uma boa tarde. Boa tarde. Sem dúvida, é pioneiro porque estamos visando uma educação financeira. Nós vemos aí que ultimamente nós tivemos uma facilidade de crédito muito fácil e de repente vemos muita gente endividada, sem saber fazer um controle. Nosso produtor é um produtor que tem uma pequena propriedade, mas ele tem a diversidade de várias atividades. Ele pode estar produzindo frango, suíno ou uma vaquinha de leite e ele precisa saber fazer esse controle financeiro para saber o que de fato ele está recebendo e o que de fato ele está gastando. Essa primeira etapa que é esse fluxo de caixa será complementada depois num programa que nós estamos desenvolvendo nessa parceria para ele aprender a fazer gestão de custo, fazer gestão financeira e efetivamente administrar o seu negócio. E como é que os produtores podem fazer para participar desse curso? Como é que vai funcionar? Olha, o curso está montado em mídia e ele vai estar tanto no site da FAESC, do SENAR, como também no nosso sindicato, mas o SENAR também vai estar oferecendo turmas e treinamentos, porque o curso é rápido, ele é exatamente para poder atender aquele produtor que não vai poder ficar sentado em uma sala de aula. Ele tem uma duração de oito horas e ali ele sai com o material que ele pode fazer no seu computador, na sua tela ou imprimir, ter na mão uma planilha para fazer esse controle. Tá certo, muito obrigada. Fica aí então a dica para os produtores rurais, uma forma simples de se capacitar e trabalhar cada vez melhor. E o Diane? Obrigada Camila pelas informações, um belo projeto.